Mas eu já não sei, mulheres, posso falar que tipo de língua para vocês ouvirem? Coisa que estou ouvindo aqui no shimoyo, mano. Ah, 2020, pera a mesma coisa, esse ano a mesma coisa. Mas você é uma mulher casada, quando o homem te conquista, você não consegue dizer, ih, eu não quero, já estou ocupado. Corre ir lá para fazer o que? Mas você tirou o curso do puta, curso do que mesmo me fala? Ah, outra coisa já não está a dar.